Quem tá com as fotos? Quem tá com as fotos? Quem tá com as fotos? Calma ai Foto Vai com as fotos? Vai com as fotos? Vai Calma ai, para ai Se não resolver que ele vai tá com as fotos Não adianta soltar Falei já, eu tô sem memória de celular Vou bater algumas fotos Não, meu celular tá com as fotos Pega o celular da Mar Pode fazer as fotos Calma, pega o celular da Mar Ou do D Vou tirar daqui Pega o celular do D lá Aí não é tira Pega o celular da Mar Pega o celular Pega o celular Pega o celular Tem um boto na água Fala Tipo Ou do corpo de roda ol dimensional Baila basicamente